Nossa senhora do dia que a pessoa vai gravar o tamanho da espinha, gente do céu, olha aí Oi amigos e amigas, tudo bom com vocês? Eu sou Gustavo Ferreira e se você é novo aqui no canal, já se inscreve aí e aperta esse sininho que vai aparecer aqui pra você agora E porque ele vai notificar quando eu postar vídeo novo E também siga-me nas minhas redes sociais que vai aparecer aqui pra você também acompanhar Porque o YouTube mesmo você ativando o sininho, ele ainda não notifica todos os inscritos Então pra você não perder nada nas redes sociais aqui Vai com tudo, me segue aqui, tá? Beleza? Obrigado Eu sei que eu sumi por muito tempo aqui no canal, foram quase 6 meses já Mas é porque eu tenho uma boa justificativa Então, as minhas notas estavam... Eu ia fazer assim, é melhor pausar o canal E nas férias eu focar com força total do que eu pegar e eu continuar o canal E daqui um tempo eu ter que parar com tudo Porque minha mãe e meu pai não me deixam, se eu for muito ruim nas provas E... então... nossa, eu sou um espírito me incomodando muito Gente, então é o seguinte No vídeo de hoje eu vou mostrar meus musical... 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 A boca é minha, eu falo do jeito que eu quiser, se eu tô falando errado, se eu tô falando certo Mentira gente, eu amo você... mas então... vou mostrar os meus favoritos E meu musical é... Gustavo Ferreira Já deixa seu like Se você gostou que eu voltei, deixa seu like E veja... e escreva aí no comentário qual é o seu musical Que eu vou talvez baixar Então eu vou talvez adicionar e seguir vocês Ou então... o que que vocês podem fazer? Comentar aí se vocês gostaram E sugestões para vídeos Porque a segunda temporada do canal vem ó... foda Uma pombagira! Eu dou uma coça em você e na sua pombagira junto! Nem que eu tenho que desencarnar pra isso! Eu? Sai daqui! Nossa fadinha, então vem na minha Que eu já tô saudinha Vem perder a linha Vem que aqui não tem gatinha Nem falinha sonza Tem cara de ponta Vem que a gente é pronta Já falei não sou fadinha Sou fadona Porque você vai se apaixonar e vai dar tudo errado na sua vida E você vai voltar na estrada chorando, ouvindo a Adele E as lágrimas rolando e você... Acontece pra todos, querido Você não vai ser ileso dessa Não vai, ouviu? Música 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 Ai, eu só uso perfume francês, né? Nossa queridinha, e eu como pão francês todo dia e nem por isso você veio me gabando Música Ai, meu Deus, olha que unicórnio fofinho Música Ele é tão fofo, tem que apertar Música 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 Por favor, eu não quero segurar a vela, Igor Tu é viado, meu Deus, ele não era viado, Igor Igor não era gay Igor não era gay, né? Igor não era gay, não, gente, concordo, Igor não era gay Música 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 Música